Oi, esse é o Danilo Bento, vai te arrastar pro Mandela Esse é o WS Beat, caralho, só lança as braba Nós espirra, lança, pa, elas empina a bunda Marco balança, pa, vê quem fica o pula Piranha, chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, vem por o que faz a cura Nós espirra, lança, pa, elas empina a bunda Marco balança, pa, vê quem fica o pula Piranha, chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, vem por o que faz a pura Ela quer pedir na condição, e a novia se ação Na onda da cachorça, capiróia se arrecônia Movimenta, 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 terega, piraia Movimenta, movimenta, se arrecônia Movimenta, 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 se arrecônia Movimenta, movimenta, movimenta a sereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta a sereca piranha Movimenta, movimenta a sereca piranha Melhor amigo dos advogados 50 processos, nenhuma condenada Pro grêmio indicado, marcando geração Coração congelado, com a Glock de ganta Nós empirra a lança, pra elas empinarem a bunda Marco balança, pra ver quem fica o pula Piranha, chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, vem por o que faz apura Nós empirra a lança, pra elas empinarem a bunda Marco balança, pra ver quem fica o pula Piranha, chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, vem por o que faz apura Ela quer ver que na condição, ela via se ação Na onda da cachorça, capiranha, chupo Movimenta, movimenta, movimenta a sereca piranha 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 Obrigado.